É muito engraçado, né, gente? É engraçado, mas é triste. O cabelo começa a cair, aí pode ter ligação com o estresse, mas aí cada vez que você faz assim no cabelo, você sai aquela barata peluda assim na sua mão, você fica mais estressada ainda, fala, Jesus! Por isso que ele saiu de São Paulo e está aqui nos orientando, doutora Demir Carvalho Leite Jr., que é médico-presidente da Academia Brasileira de Tricologia, assim de pergunta, Luquinha. Inclusive a Simone mandou uma pergunta pra gente, vamos assistir. Oi, meu nome é Simone, o meu cabelo está caindo muito e não tem nenhuma química nele. O que pode ser? E tem algum remédio que eu possa tomar? A gente pensa em remédio e pensa em vitamina, na verdade, né? A gente quer tomar uma vitamina que ajude. Existe isso? Um remédio mágico. Existe. Na verdade, a vitamina funciona muito bem naqueles casos em que a necessidade de vitamina, de nutrientes, ela se faz necessária. Ela é um complemento da grande maioria das casas de cabelo. Então eu posso associar um suplemento vitamínico, mineral, de aminoácidos. Mas via de regra, a gente precisa fazer uma avaliação disso. Como a... Desculpa, eu esqueci o nome dela. Simone. Simone. Ela falou. Assim, o meu cabelo está caindo. O que eu faço? Cai muito. Via de regra, existem algumas quedas de cabelo que fazem o cabelo cair bastante. Outras são mais insidiosas, mais silenciosas, mais sorrateiras. A avaliação do couro cabeludo e uma coleta de informações sobre a vida da paciente, sobre a biografia da paciente recente e antiga, favorece com que a gente identifique e a gente possa ser mais assertivo na hora de uma prescrição, orientação de um medicamento ou de um tratamento. Exame de sangue exige para isso ou não? Sim, os exames de sangue são extremamente importantes. Não só os de sangue, mas também os de imagem. Eventualmente, cistos ovarianos, problemas de tiroides que são avaliados via ultrassom e assim por diante, são importantes para complementar o diagnóstico de um paciente que tem problema de cabelo. Então, não pode aquela coisa que a gente sempre fala, né? Ah, minha avó tomava e fazia bem e vou tomar. O que tem gente tomando ferro aqui, eu estou tomando ferro e não parou de cair. Às vezes não é falta de ferro, é falta de outra coisa. Doutor, muita gente, a Claudete, eu vou pegar a pergunta da Claudete, ela diz o seguinte, depois que ela fez cirurgia, começou a ter queda de cabelo. No caso dela, ela não explicou se é bariátrica ou não, mas muita gente que depois da cirurgia bariátrica perdeu completamente o cabelo. A cirurgia e a cirurgia bariátrica interferem de que forma na saúde dos cabelos? Sol, sua pergunta, ela é fantástica porque a gente entra dentro de uma esfera que é aquela esfera do... a cirurgia, né? A cirurgia realmente, ela causa queda de cabelo. Todos os procedimentos cirúrgicos, dos menores aos maiores, podem causar queda de cabelo. Olha... A anestesia, que muita gente acredita que causa queda de cabelo, não tem absolutamente nada a ver com a queda de cabelo, é o procedimento cirúrgico. O procedimento cirúrgico, ele é um procedimento altamente estressante, qualquer que seja a cirurgia. O organismo tem que se refazer após um procedimento cirúrgico e, eventualmente, esse procedimento cirúrgico é feito por causa de uma doença que o paciente tem. Então, nesse sentido, quando a gente pensa na cirurgia, a cirurgia gera um estresse biológico e psicoemocional tão importante que, após algum tempo, a queda de cabelo vem. Mas essa queda de cabelo, se for exclusivamente da cirurgia, ela é uma queda que ela vem, leva um volume muito grande de perda, mas depois ela é autossolucionável. Perfeito. Agora, a Mônica, comentando só um pouquinho sobre isso, ela fala assim, sou pós-bariátrica, né? E quero confirmar com o doutor se é porque eu estou com a imunidade baixa. Tem a ver também com isso ou não? A imunidade, desde que a paciente esteja tendo infecções recorrentes por conta disso, certamente que sim. Mas o bariátrico, eu fiquei três anos dentro do Instituto de Cirurgia Bariátrica da USP, do Hospital das Clínicas, com o professor Arthur Garrido, estudando bariátricos. E nesse período, o que a gente percebia é que a grande maioria dos pacientes que são bariátricos, eles se tornam discretamente desnutridos. A não ser que eles estejam se alimentando direito, de acordo com o que a equipe de nutrição do profissional sugere e tomando suplementos devidos. Então, nesse caso, o cabelo sente um pouco sim. O paciente que é bariátrico tem que seguir as orientações da equipe de bariátrica. Tem que persistir, né? Fez a cirurgia, vencer a cirurgia, persiste no tratamento. E é uma cirurgia para sempre, né? Sim, é para sempre. Caspa, couro, oleoso, aquele fio de cabelo também muito oleoso, será que isso contribui? E psoríase também, pessoas com psoríase aqui sofrendo de queda de cabelo. Bom, virar um pouquinho, novamente a página, porque segunda-feira, além da saúde, Pedrão, é dia de a gente conferir os sortudos do Vale Cap, que trazem muita alegria aqui para o nosso falando nisso. Todo mundo com um sorrisão no rosto. Lê, conta para a gente quem faturou os prêmios. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que acompanham falando nisso. Eu sou a Alessandra Michelle e estou aqui com os sortudos da semana do sorteio do dia 24 de março. E olha só, ganhando no Vale Cap, aqui no primeiro sorteio, 10 mil reais, a Luara, da cidade de Monteiro Lobato. Luara, está feliz, 10 mil no bolso? Estou muito feliz, vai ajudar a pagar as contas. Eu adquiri, como adquiro toda semana no Vale Cap, na loja do meu esposo, duas rodas motopeças. Convido todos vocês para ajudar as apais. Parabéns. E no segundo prêmio, quem ganhou 10 mil reais? São dois ganhadores, dividindo aí 10 mil reais. O Maurílio, da cidade de Guaratinguetá. O Guaratinguetá, então, está em festa. E você mais ainda, porque 5 mil reais no bolso já ajuda, né? Muito, ajuda muito, graças a Deus. Parabéns. Ele divide com a Mércia, da cidade de Aparecida. Mércia, 5 mil te ajuda? Ajudou muito e contribuímos com as apais da nossa região. Parabéns. E olha só, no terceiro prêmio, 10 mil reais. Quem ganhou foi a Andressa. Ela é da cidade de Caraguatatuba. Andressa, e aí, 10 mil reais? Fiquei sabendo que você também é ponto de venda, é isso? Isso, eu sou ponto de venda. Eu adquiri no mercadinho, no mini mercado Rio do Ouro. A emocionada aí. Estou emocionada. Ganhou como vendedora do Vale Cap, ganhou como quem adquire e ajuda as apais. Está feliz em dobro. Estou feliz em dobro. Parabéns. E olha só, quarto prêmio, 300 mil reais. Essa senhora aqui, simpática. Dona Maria Dias dos Santos, de Caraguatatuba. 300 mil reais. Dona Maria, eu também fiquei sabendo que a senhora vende Vale Cap, é isso? Eu comprei, mandei minha filha tirar para mim e eu ganhei do mesmo Vale Cap que eu vendo. E todo mundo tem que comprar, confiar que ganha. Que eu ganhei os 300 mil reais. E a festa que a senhora já fez lá no Instituto Atalto, continua. Continuar de novo, tem quarta-feira. Quarta-feira tem festa lá na casa da Dona Maria, hein, pessoal? Quatro e meia da tarde em Caraguatatuba. A festa vai continuar lá, hein? E 20 giros da sorte de 3 mil reais. Quem não ganhou essa semana, não fica triste, não. Porque olha só, no primeiro sorteio tem uma moto Honda. No segundo sorteio tem um Fiat Mobi. No terceiro prêmio, um HB20. E no quarto prêmio, a Tracker. Mais 20 giros da sorte de 2 mil reais. Então, corra, adquira seu Vale Cap, contribua com a APAE da sua região e boa sorte. Tchau, Sol. Tchau, Lucas. Imagina que festão nessa quarta-feira em Caraguai e podia fazer o programa de lá e ser bem bacana, viu, Sol? Bom, uma nova lei nacionaliza a validade de receitas médicas e odontológicas. Antes, não sei se você sabia, os pacientes só podiam comprar os remédios controlados no estado em que havia receita e sido emitida. Depois de 5 anos de discussão, o Congresso aprovou a medida, Sol. Pois é, você está aqui no estado de São Paulo, mas de repente você vai para outro estado e está com a receita de um remédio controlado. Antes você não podia, agora pode. Que bom, né, Sol? Entendeu? Por favor, né? Bom, você treina ao ar livre, Sol? Você faz uma caminhada, uma corrida? Não. Por quê? Porque você não quer ou porque você não pode? É porque não dá tempo. É porque não... Eu tenho que ser... Mas tem gente que não pode, e a gente já fala sobre essas mulheres. Não pode? É isso mesmo. Essas informações no próximo bloco, na Curiosidade do Dia. Mas agora um outro telespectador... Gente, eu fiquei impressionado com esse outro menino também. Estava lá, comendo com o cachorrinho e prestando atenção na gente. Deixa eu ver. ...preisaram a deixar suas casas depois da elevação do nível de água da barragem de uma usina hidrelétrica da Vale. Os... A lollipop should be...